Foi sancionada nesta quinta a lei que prevê a descompactação, muito esperada, da tabela do salário dos professores. Vamos ver. A iniciativa garante um aumento salarial para todos os professores efetivos. Foi a primeira vez em 16 anos que o governo do estado concretizou uma proposta deste tipo. Para proporcionar, ganhar um pouco mais, o professor com especialização, o professor que fez curso, o professor que se graduou. Porque a queixa é que uma CT inicial recebe mais do que um professor com carreira feita, com dedicação, enfim. Então nós estamos iniciando, vamos utilizar os 100% do Fundeb, que até então nunca foi usado. Foram investidos mais de 529 milhões de reais. O objetivo é diferenciar os rendimentos dos professores de acordo com o tempo de serviço público e qualificação profissional. À medida em que nós tenhamos aí o próximo ano e os anos seguintes, um acompanhamento dos recursos que nós recebemos do Fundeb, aplicação dos 100% dessa quantidade ao pagamento da folha salarial dos professores, nós cuidarmos para que a educação não tenha penduricalhos e excesso de ACTs sem produtividade, nós teremos sem dúvida nenhuma um caminho excelente que a lei está dando para a carreira do magistério. Atualmente, a progressão na carreira ocorre por mérito ou tempo de serviço, mas sem uma diferenciação para aqueles que buscam aprimoramento acadêmico. O novo modelo valoriza e incentiva os professores a se qualificarem, através de mestrados, doutorados e outros cursos de especialização, aumentando a qualidade do ensino oferecido na rede pública.